E agora a previsão do tempo. Sábado vai ser de predomínio de sol com aumento de nebulosidade no fim do dia e temperaturas amenas. A mínima deve ficar em 10 graus na serra e a máxima em 25 no oeste, sul e grande Florianópolis. No Planalto Norte mínima de 11 e máxima de 20 graus no Vale do Itajaí e região norte máxima de 24 graus.